Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta à Heart of Iron 4, vivendo com a Bélgica. E galera, eu tenho boas e más notícias, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte, isso aqui é um Rebirth, tá? Eu já tinha jogado até dezembro e eu notei uma coisa. Eu tinha jogado em live, hoje eu estou gravando aqui fora de live, tudo bem? Por diversas razões, basicamente é porque eu tenho que gravar e eu preciso viajar, então não vai dar para gravar skin lives. Olha só, galera, olha só. A Suíça, a gente está aqui em 19 de outubro, tá? Eu estou justificando guerra na Suíça, na verdade eu já justifiquei, eu já completei meu objetivo de guerra neles e a Suíça está sendo garantida pelo Canadá. Por que isso aconteceu? Não me lembro se eu falei isso no episódio anterior, tá, galera? Mas, enfim, por que isso aconteceu? Como o Canadá não entrou na guerra e vários dos outros puppets da Inglaterra também não entrou na guerra, tá? Não deu tempo deles entrarem na guerra, deles contribuírem na guerra de alguma forma. Eles não entraram em um acordo de paz. Então, como eles não entraram, eles acabaram assumindo o posto da facção dos aliados, tá? Eles faziam parte da facção dos aliados, então o maior deles, o mais desenvolvido, foi eleito como líder da facção dos aliados. Então, nesse momento, o Canadá, ele está na facção dos aliados, tá? É importante entender isso. O que que isso influencia? Isso influencia o seguinte, sempre que eu tentar justificar a guerra, quando nós estamos com 100% de tensão mundial, ele vai se intrometer. Então, aqui já é um ponto ruim. A segunda coisa é que ele já se intrometeu aqui. Então, eu quero, né? Eu quero derrubar o Canadá. Eu não sei se vocês se lembram, se eu cheguei a comentar no último episódio. Eu tenho planos para essa região do Canadá. Contudo, galera, e aqui que está o pulo do gato, e aqui que atrapalhou a minha vida. O supply dessa região aqui, eu tinha comentado isso, mas eu não sabia que ia ser tão ruim assim. O supply dessa região aqui é inabitável. Então, meus soldados que estão vindo para cá, que neste momento estão aqui, ó. Os soldados estão indo para aquela linha de frente lá. Eu tenho que parar eles right away. Porque é suicídio ir para lá, tá? Se eles colocarem os pés aqui, eles vão morrer. Eles vão morrer por atrito nessa região, porque não está chegando o suprimento suficiente. Beleza? Beleza, né, galera? Então, o que eu vou fazer? Quais são as minhas alternativas? A primeira coisa é, eu vou tentar construir o mais rápido possível, tá? Mais rápido, o possível, as bases navais e a infraestrutura dessa região. No dia 20, dá para terminar um pouco as infraestruturas aqui, o que já melhora um pouco a minha situação. Não melhora, não melhora totalmente, mas melhora um pouco. Talvez eu consiga colocar quatro divisões. Eu preciso de quatro, se não me engano, né? Uma, duas, três, quatro. Na verdade, cinco divisões. É, eu não sei se vai dar para colocar cinco divisões aqui, não. Mas para quê? Para pelo menos segurar esse lugar e depois eu consiga trazer mais exército para cá e, de fato, invadir o Canadá de forma decente, tá? Então, a minha ideia aqui é essa. Tudo bem? Então, a gente vai esperar um pouquinho. Eu tenho... Esse cara evoluiu? Não, na verdade. Esse cara também não quer. Outra coisa que eu estava dando uma olhada é no meu comércio aqui. Eu vou parar de importar aço do Reich alemão. Seria maravilhoso, nesse momento, diminuir um pouquinho aqui minha exportação. Meio que pegar, tomar grande parte desses produtos que eu tenho lá que está disponível para o mercado. Por exemplo, em teoria, eu deveria ter muito mais que o suficiente de aço aqui que eu vou consumir, tá? Só que para isso eu preciso de pontos. Então, enquanto eu não consigo esses pontos para garantir o meu suprimento aqui de itens, eu vou comprar itens do Império Britânico. Eu não gosto de comprar, no geral, coisas dos meus Puppets, porque isso pode dar problema, tá? Isso pode gerar alguns problemas graves, na verdade. Não, isso aqui eu estou comprando o cara errado. Eu quero comprar das Índias. Pronto, ok? Das Índias é uma ideia, porque eu já estou usando o Manpower dela. Vamos do Império Britânico mesmo. Perfeito, ok? E outra coisa que eu tinha anotado aqui, galera, era o seguinte. A França, olha só. A França, meu Puppet, com esse único estado aqui, eles têm 224k de Manpower e definitivamente eu quero esse Manpower deles. Então, deixa eu vir aqui para a França Livre e vamos copiar alguma divisão dele aqui. Essa divisão parece interessante, essa é melhor. Se tem alguma outra que pode servir melhor. Essa não, essa definitivamente não. Acho que a melhor divisão para copiar é essa aqui mesmo. Então, a gente vai copiar essa divisão, tá? Eu vou editar ela aqui. Essa divisão aqui, ela vai ser simplesmente 21 com suporte. Eu estou escrevendo em português, é com suporte, tá bom? E eu vou renomear ela para uma coisa assim e colocar aqui também. Beleza, vamos atualizar isso aqui. E o que acontece, galera? Essa divisão, eu tenho pontos? Tem, ok. Essa divisão aqui, ela vai ser de 21 mesmo, perfeito? Eu quero ela menor. Mas o mais importante é que ela vai ter... Caramba, eu não consigo colocar anti-tank agora. Tudo bem. Eu meio que quero economizar Manpower e quero ter poder de fogo. Eu tenho um problema aqui. Eu quero hospital de campo. Eu quero companhia de sinal. E eu quero anti-tank, tá? Que por enquanto eu não tenho. Essa companhia aqui, ela não vai ter anti-aéreo. Ela vai ter anti-tank. O objetivo dela é perfurar blindagem, tá bom? Então, por isso que eu vou colocar essas duas coisas, tá? Então, ela é uma companhia ofensiva, de certa forma. Com um pouquinho de defesa aqui, com hospital de campo. Que eu não quero torrar todo o Manpower da França. E além disso, eu vou colocar anti-tank assim que possível, tá bom? Então, vamos salvar isso aqui. Perfeito. E eu quero treinar algumas dessas divisões. Mas, pelo menos, eu gostaria de treinar pelo menos 14 divisões dessas. Perfeito. Eu quero que vocês saiam nessa região. E vocês aqui também. Perfeito. Ok. Então, já tomei todas as medidas, né? Vamos soltar. Assim que eu tiver 150... Ah! Outra coisa importante. Eu quero vir aqui conversar com a minha querida Espanha. E falar... Ô, querida Espanha. Me dá Manpower? Ele também tem um pouquinho de Manpower, tá vendo, galera? Me dá Manpower aqui para as minhas guarnições. Porque eu provavelmente não vou usar o seu Manpower para outra coisa. Tá? Por que eu fiz isso, galera? Porque, enquanto isso, né? Os territórios ocupados... O nível de rebelião está alto. A complacência está baixa. Enfim. Tudo que nós não gostaríamos aqui, né? Eu preciso de polícia para essas companhias. Essa é a verdade. Esses caras já escoraram aqui, beleza? Estou fazendo mais um exército aqui. Está ótimo. Exército aqui é um exército de guarnição nesse lugar. Tudo bem. Pode ficar ali. Pode continuar ali. Não tem problema nenhum. Aqui também eu tenho alguns exércitos de guarnição, né? Esses exércitos aqui também são de guarnição. Esses exércitos aqui são de guarnição. Esses aqui também estão guarnicendo. Também não tem problema. E por enquanto é isso. Eu vou esperar o tempo passar mais um pouquinho, tá? Esperar o tempo passar mais um pouquinho e nós nos aproximarmos... Dessas coisas aqui ficarem prontas. A gente já está em 20 de novembro. Está em 2. Eu vou esperar 5 de novembro aqui e eu vou mandar 5 unidades para lá. Porque se eu pelo menos conseguir segurar esses caras lá, a invasão fica mais fácil, tá? E uma vez que a invasão fique mais fácil, a gente consegue lidar com essa situação aqui. Deixa eu mandar esses caras para cá. Tomara que eles não fiquem sofrendo atrito. Esforço e equipamento acabou. Foi um foco, né? Perfeito. Eu vou colocar aqui em edificação agora porque aumenta a velocidade de edificação de base aérea. De base naval, perdão. Isso aqui em teoria era para terminar um pouquinho mais rápido. Um pouquinho. Não é o que está acontecendo. Espera, então no engenharia de edificação é o quê? Reparem a edificação? Não, não é. Isso aqui é só para reparos. Está correto. É isso mesmo. Está correto. Esse aqui deveria ser um bônus. Engenharia de edificação. 10% para edificação de bases navais. Está correto. E aqui eu estou fazendo exatamente uma base naval. 20 de novembro, pessoal. Cadê o pessoal? Não mandei? Cadê meus cinco rendimentos? Tomara que eles cheguem lá a tempo. Perfeito. Quando que eu tenho que declarar minha guerra? Até o dia 14. Dia 13 eu tenho que declarar. Está faltando um pouquinho de aço aqui. Quero gastar duas fábricas comprando aço. Por enquanto sim. Se eu tiver 150 pontos, isso aqui eu vou modificar um pouquinho. Porque daí eu vou diminuir um pouquinho. Por mais que eu perca meus bônus aqui. Edificação, produção e tudo mais. Mas agora 30% da minha produção faz enorme diferença para mim. Significa não aumentar a rebelião dos meus... Eu não vou tirar não. Falando nisso. Eu tinha mandado equipamento para a China. Não tinha? Como é que está a China? Acabou, né? Já chegou o meu equipamento aí, em teoria. Eu acho que eu tinha mandado. Pelo menos eu tinha esse plano. Então eu mandei iris ou iris. Está me faltando equipamento de infantaria? Sério? Uau! Só porque eu mandei um pouquinho para a China? Sacanagem. Tá bom. Isso é importante. Vou tirar mais algumas fábricas daqui. Produzir mais um pouquinho de equipamento de infantaria. Isso é importante saber. Como é que está o comércio? Tranquilo. Perfeito. Vamos ver. Acho que consegue ficar 5 unidades aqui. Sem sofrer dano. Certo? Acho que certo. Na verdade, caberia até mais. Estou ocupando 7 de 8. Meu Deus, foi muito em cima isso. Suporte de 8. Suporte de 8. Nós estamos ocupando 7.35. Foi muito em cima. Foi tipo muito, muito, muito em cima. Vamos para cá. 1, 2, 3, 4. Era só 4 unidades que eu precisava também. 1, 2, 3, 4. Aqui aparentemente não precisa. Ele não faz contato. Eu pensei que fazia, mas não faz. Beleza. Então, isso significa que nós podemos declarar a nossa guerra. Eu acho que eu vou invadir esse cara com o restante desse exército, na verdade. Vou deixar ele fazer a linha de ataque. Até diminuir aqui. E fazer o ataque mais ou menos nessa direção. Por favor, venham para cá. Se esses 19 exércitos ganhassem isso aqui, depois a gente vai lá enquanto nós estamos... Antiaéreo nível 3. Beleza. Eu preciso de anti-tanques agora. Muito mais do que anti-aéreo. Eu preciso de anti-tanque agora. Como é que estão minhas divisões? Estão sendo treinadas? Acho que sim. É que eu treinei um monte de divisão também, né? Isso explica por que eu perdi equipamento de infanteria também. Ok? Eu vou diminuir o foco nos equipamentos aqui. Colocar um pouco mais de foco em reforços. Esperar um pouquinho mais. Ah, eu ainda tenho tempo aqui. Ainda consigo esperar. Tenho 150 pontos agora. Vamos diminuir isso aqui. Foco... Podia diminuir ainda mais, né? Isso aqui vai diminuir em 30% minha exportação. Deixa eu ver, galera. É o suficiente? Necessário 185. Eu extraio 357. Não. Eu preciso de pelo menos 50% dos meus itens. Certo? Certo? Acho que tá certo isso, né? 357. A metade disso aqui seria 175. Um pouco mais... Tá bom. Metade. Metade é o suficiente. Metade, em teoria, é o suficiente. Dos extraídos aqui. E aqui? Seria a mesma coisa também? Aqui eu preciso mais ou menos da metade também. Tá. Foco em exportação. Acho que é o suficiente pra gente. Por que eu não quero diminuir tudo, galera? Porque eu não quero perder o bondo de velocidade de pesquisa por enquanto, tá? Então eu vou diminuir só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui eu vou tirar essa importação. E aqui eu vou tirar essa importação. E vamos ver no que que dá. França Vick também. Ok. Vou gastar uma fábrica só na União Soviética aqui pra comprar o tanto de aço que eu preciso. Melhorou. Melhorou bem. Ah, e eu não perdi tanto espaço. Manpower tá repondo. Que coisa. Ganhando manpower de novo. Você tem manpower? Não tem. Isso é preocupante. Basta aquele cara ali não ter manpower. É bem preocupante. Shorti dezembro. Quase na hora de atacar. Eu deveria... Colocar aviões. Vou colocar todos aqui. Mesmo que ultrapasse o limite, galera. Depois esses caras implantam de alguma outra forma em algum outro lugar. Ativar isso. Superioridade aérea. Apoio aérea aproximado. Interceptação. Bombandeiro estratégico. E por enquanto é isso. E acompanhe o exército subfeito aqui. Perfeito. Dia 9 de dezembro. 10. Deixa eu ver quando que o próximo coisa vai ficar pronto. 20 de dezembro. É de mês em mês, basicamente. Eu não sei se a engenharia de edificação tá fazendo alguma diferença de verdade. A impressão que eu tenho é que tá gastando um mês de qualquer forma. Esperar mais dois dias. Nós vamos declarar a guerra. Beleza. Vou declarar a guerra agora pra eu não... Pra eu não me perder. Tá? Posso chamar meus alinhados? Meio que posso. Eu acho. Meio que não precisa. Tá? Então, esses caras aqui, por que vocês não querem ativar? Na verdade, vocês não podem ativar por causa disso aqui, né? Deixa eu tirar esse plano de batalha aqui. Pronto. Quero que vocês foquem somente aqui. Beleza. Os caras vieram. Eu vou chamar o Reino Unido pra luta. Tomara que ele não chame toda a minha facção. De vez em quando eles fazem isso. Tá. A Austrália veio. Tranquilo, por enquanto. Já que a Austrália veio... Eu vou chamar esses caras aqui agora. Eu acho que esses caras dão conta da Austrália. Eu espero que dêem conta da Austrália. Uma Nova Zelândia também. Eu poderia chamar o Raj. Mas eu acho que o Raj nem exército direito tem, certo? Cadê a quantidade de modelo? Ah, tem algumas divisões. Bases navais? Não tem. Poderia usar a minha. Eu vou chamar também. Não tô fazendo nada. Raj, chega aí. Vamos pra guerra. O restante pode ficar de boa. O restante não tem porquê entrar. Tem gente me dando divisões. Não, eu não quero divisões. Eu não quero, tá? Sorry. Eu... Eu não quero divisões. Deixa eu devolver. Eu não quero divisões. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Você tá me mandando equipamento de fantaria. Mas é meu vassalo. Então, eu não quero juntar-se a guerra. Não, Hungria. Essa guerra aqui é só minha. Suíça se juntou ao Canadá. Beleza. Esperado, né? Vamos forçar esse ataque aqui. Eu acho que a Suíça vai quebrar rapidinho. E deixa eu ficar de olho. O que é isso? A Índia? Não. Thank you. Você também não. Nação Francesa quer entrar na guerra. Não. Portugal também não. França também não. Não é uma boa... Tentar forçar ataque. Eu não quero que você force. É bem ruim, na verdade. É uma péssima ideia. Eu não quero essas unidades. Ok. Controlado agora. Controlado. Vai cair em algum momento, né? Eventualmente isso aqui vai cair. Não tem como segurar isso aqui. Nosso exército não é mais poderoso do que os deles. Apesar do meu problema de equipamento de infantaria aqui. Isso aqui não é problema, tá? A gente tá fazendo equipamento por dia. E nossas unidades, elas capturam equipamento. Não sei se vocês se lembram. Ainda tem isso, tá? Então, tá bem sossegado nesse ponto. Tá bem tranquilo nesse ponto. Enquanto isso, nós estamos treinando também mais algumas divisões aqui. Que provavelmente falta menos power, certo? Exatamente, falta menos power. A Romênia legionária se juntou ao eixo, ok? Tamo junto. Romênia legionária. Eu vou comprar mais um pouquinho de aço aqui da União Soviética. Se o eixo atacar a União Soviética, eu não vou entrar na guerra. Uau! A quantidade de equipamento que eu capturei. Maravilhoso. Pronto, ok. Beleza. Então, capturados com sucesso, né? Capturados com sucesso. Eu não sei onde colocar esses caras pra esperar por enquanto. Espera aqui, vai. E vocês venham... Menos um, dois, três, quatro, cinco. Venham pra cá. Beleza. E aqui, galera? Eu tenho que ficar de olho no suprimento aqui. Suprimento aqui é o problema. Tem um pouquinho mais de suprimento agora, tá vendo? Um pouquinho mais. Eu tenho 11 de suprimento. Eu estou usando 6. Então, eu acho que dá pra vir mais 4 unidades pra cá. Tá? Eu acho que dá pra vir mais 4 unidades aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mais 4 unidades. Acho que dá pra vir pra cá. E daí, nós vamos esperar essas unidades chegarem. E uma vez que elas chegarem, nós vamos atacar o Canadá. Vai ser uma coisa muito fácil. Derrubar o Canadá não, tá? Porque aqui tem muito atrito nessa região. O exército, ele não é o mais perfeito do mundo pra absorver atrito. Mas a gente vai conseguir, tá bom? Vou encerrar, galera. Vou encerrar, tá? E vou pensar nos próximos passos aqui da nossa jogatina. Mais que prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.